E aí galera, Nissan Frontier ano 2007, YD25 Chegou de guincho aí, 2007 Segundo o proprietário do carro, fizeram um serviço de cabeçote O carro não funcionou mais de forma alguma E passou muito tempo por lá, parece o carro, onde estava Acabou queimando a pintura do carro aí A situação aqui está calamitosa Tudo muito melado, tudo fora da posição Muito silicone para tudo que é lado As mangueiras tudo entronchadas para um lado e para o outro O negócio está feio aqui As mangueirinhas laterais aqui, tudo fora da posição Isso tudo tem posição correta Eu já coloquei uma bateria no carro aqui, tentei dar uma partida Ela não pega, está fazendo um barulho muito esquisito aqui em cima Aí eu não dei mais partida Passou uns tempos por lá esse carro Condenaram o cabeçote, por qual motivo eu ainda não sei Eu vou desmontar isso aqui tudo de novo É fazer o serviço e consertar o carro Esses filtros de combustível aí estão errados Pelo menos esses E é isso aí gente Frontiezinha, vamos dar uma nova vida a ela aqui Não vou perder tempo, já vou remover logo esse cabeçote fora Para me ver o que foi aprontado por aí Então vocês vão acompanhar isso aí Eu volto com ela funcionando muito em breve É isso aí galera Infelizmente um serviço bem mal executado Infelizmente por conta disso aqui O pessoal fica dizendo que o carro não presta É uma coisa que eu discordo Para mim essa caminhonete aqui é uma das melhores que a gente tem atualmente É isso aí, já vou remover esse cabeçotão aqui fora Para a gente ver o que foi feito aqui Tá bom? Então logo logo a gente volta aí Estado calamitoso Vou deixar bem direitinho o negócio aí Ela vem de sorvete aqui Tem esse frizzão atrás aí Eu já até fiz serviço nesse carro no passado Mas Infelizmente o proprietário Deu problema Acabou levando em outro lugar Que parece que não deu muito rock balboa não Afinal acabou voltando Vai saber se o problema era cabeçote mesmo Quantas frontiezas já peguei desmontada Condenado cabeçote não era Nesse caso aqui eu vou ter que desmontar de novo Para refazer isso aqui Sem condição isso aqui Uma sujeira medonha Um negócio medonho Horrível né? O proprietário já autorizou Sabe que agora vai ser resolvido mesmo E é isso Bora botar para cima sem medo Sem dó nem piedade Valeu Bom, já removi o cabeçote aqui Da nossa frontiez 2007 Já analisei aqui os cilindros Não estou vendo nada de Demais Deles né? A junta do cabeçote de papel Está errada né? E Ela ainda está torta aqui ó Olha aqui o anel corta fogo da junta Ela está colada tá ó Eu nem descolei ela para mostrar ó Aqui ficou para dentro do cilindro Porque esqueceram de colocar um outro guia né? Aí a junta ficou torta ó Provavelmente isso aqui é a barulheira que eu escutei Quando eu tentei colocar para funcionar ó Está vendo aqui ó Se eu girar o pistão aqui Vocês vão ver Que o pistão vai bater na junta aqui ó Certo? Ó Vai bater na junta o pistão Ó Deu para ver ó Ele bate na junta o pistão aqui ó Ó Então provavelmente isso aqui foi a barulheira que eu escutei ó Ela está colada Escolei agora ó Mas ela está torta aqui Porque faltou um guia Se vocês observarem aqui ó No primeiro cilindro onde tem o guia Ficou certinho tá? Além de ser de papel né? Eu não uso em caminhoneta diesel junto de papel Né? Não aconselho né? E é isso né? Sistema de água está meio ruim Né? E vou mostrar para vocês o mais interessante aqui no cabeçote O que fizeram né? Tudo jogado né? Tudo desparafusado ó Isso aqui tudo tem um lugarzinho separafusado no coletor de admissão Tudo jogado aí ó Né? E agora vamos aqui para o cabeçote para vocês verem né ó Eu tenho um cabeçote retificado Que eu vou montar em outra frontier Que é essa aqui do motor que já chegou Vai sair vídeo dela em breve Né? E esse aqui é o cabeçote Dessa verde tá? Aquele motor é daquela preta lá Né? E aqui esse cabeçote Ele foi cheio tá vendo ó Provavelmente ele não prestava mais E aí encherou ele Aí se vocês observarem ó Olha a profundidade que ficou as válvulas ó Tá vendo aqui ó Ó Este está sem comando certo? Mas olha a profundidade das válvulas aqui como ficou ó Ó Fazer assim para vocês verem ó As ficaram bem fundas né? Isso aqui é totalmente errado né? Porque é um motor que tem uma taxa de compressão alta Porque o cabeçote já é bem rente né? Isso deve fazer um fumaceiro preto danado né? Porque qualquer diferença que tiver na compressão O motor a diesel ele vai soltar a massa preta Tá? E provavelmente deve perder um pouco do desempenho isso aqui Deve falhar em primeiras partidas Essas coisas né? Falhar cilindro né? Então tá aí Cabeçote cheio Agora eu vou mostrar pra vocês um cabeçote que não foi cheio ó Olha a diferença ó Esse cabeçote ele recebeu uma pequena planha Ele não é novo Ele foi retificado Porque não precisou ser trocado Essa frontinha aqui sofreu superaquecimento Olha a diferença aí ó Essa tá até com os comandos no local tá ó Porque veio da retífica Tá calibrada as válvulas direitinho Mas aqui você vê ó Que a válvula fica bem rente É o cabeçote Tá aqui ó Uma que o ressalto do comando câmbio tá pra cima ó Essa outra aqui ó Ela não fica profunda como essas aqui ó Olha a profundidade aqui ó Tá? Por que? Ele é bem plano o cabeçote já Tá vendo? Porque a taxa de compressão é alta galera Né ó Aqui é porque tá com os comandos tá ó Deixa você observar ó Tá bom? Então esse cabeçote aqui tá condenado Eu não vou usá-lo mais tá? Vou colocar um novo no carro Com a junta metálica O jeitinho correto que é pra ser Aqui a gente vê que o cabeçote foi cheio né ó Tá? Tá bem ruim Então só pra vocês verem aí né Esse tipo de serviço é realizado nesse tipo de carro E depois o pessoal fica dizendo que o carro que não presta Tranquilo? Será que é o carro que não presta? Será? 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 Eu discordo Quando eu montar ela aqui vocês vão ver o funcionamento perfeito Tranquilo galera? Então ó Um forte abraço a todos Logo logo a gente volta com esse YD25 em funcionamento Valeu turma Valeu turma